Já de volta do nosso comercial, eu já ganhei o meu chocolate, né? Um bombom. Gosto de um chocolate, né? Quem não gosta de um chocolate? Porque a maioria, né? Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. E ele é todo cheio de recadinho, né? Mês de prevenção ao suicídio. Você não está sozinho, setembro amarelo. Aqui nós vamos falar, não é do setembro amarelo, mas sim do laranja. Como ela está a caráter. Tudo bem contigo, Carla? Tudo bem, Tamiris, e você? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje você está trazendo um assunto bem interessante, né? Até vou passar para vocês as perguntas que eu montei aqui para vocês, que vamos fazer para ela, tá? Qual o significado da campanha setembro laranja? Como surgiu nesta data? Quais as demais campanhas que fazem parte da segurança do paciente? E também, como o colaborador pode contribuir com a segurança do paciente? Por que é importante todos os colaboradores terem conhecimento dos protocolos do NSPC, que é o Núcleo de Segurança do Paciente? Quantas e quais são as metas internacionais da segurança do paciente implantada pela OMS? E como é trabalhada, e como é trabalhada estas metas com os colaboradores? Este ano, o que será trabalhado na campanha de segurança do paciente? E quais são essas práticas de segurança para prevenir erros na administração de medicamentos? É uma questão bem interessante de ser abordada. Como é trabalhado para melhorias? Como é trabalhado para melhorias? E qual ferramentas é utilizada? E existe um processo interno para tudo isso? Então, agora, é com a Carlinha. Vamos chamar ela assim? Ela é toda delicada, linda, maravilhosa. Então, está tudo certo com você. Sim, graças a Deus. Então, vamos começar? Vamos. Qual é o significado da campanha, Carla? Setembro laranja? E como surgiu esta data tão importante? O setembro laranja, ele é uma cor que foi padronizada e definida pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Assim como definido por eles, no dia 17 de setembro, é uma data que é comemorada mundialmente, né? A segurança do paciente. Então, a cor laranja, a data, não foi nós ou o PICAM, mas sim foi padronizada pela Organização Mundial de Saúde. Então, essa campanha, a gente trabalha, nós trabalhamos de forma de conscientizar os nossos colaboradores, né? Para garantir a segurança dos nossos pacientes no momento do internamento. Exato. Desde o início, desde a admissão até a alta desse paciente. Do paciente. Eu acho que todo cuidado é bom, né, Carla? Sempre. Carla, quanto tempo você trabalha nesta área? Faz dois anos que eu estou no setor de núcleo de segurança do paciente. Na OPCAM? Sim, na OPCAM. Ela é tão novinha, né? Eu entrei como assistencial, né, na assistência, porque eu acho de extrema importância que para que a gente trabalhe, que nós trabalhamos com esses processos, precisamos ter a vivência da prática, né? Porque queira ou não queira, é muita teoria, mas a gente precisa assimilar. É diferente, né? Teoria é uma coisa, mas a prática. Isso, ter um conhecimento da prática para ajudar no momento da teoria. Nossa, que bacana isso. Quais as demais campanhas que fazem parte da segurança do paciente, Carla? Nós temos a campanha de higienização das mãos, que é o dia 5 de maio. Que nós também trabalhamos com campanhas, né, juntamente com o setor de CCIH, para conscientizar, né, a importância da higienização das mãos, né? Seguindo os 5 momentos, lembrando também que nós vimos no Covid aí, né? E a maior arma que nós tivemos foi a higienização das mãos, né? Isso geral, não só nos hospitais, né? Mas até fora. Exatamente, hospitais, nas empresas. Isso, temos também a de prevenção de quedas, que é em junho. Temos a maior, que é essa de setembro, do dia 17 de setembro. Essa nós abordamos todos os protocolos. E temos o dia 20 de junho, que nós temos a da prevenção de lesão por pressão. Olha que bacana, quantas novidades a respeito, né, da prevenção e o cuidado com o paciente. Essas estão interligadas às do núcleo, mas são muitas as campanhas que nós desenvolvemos no hospital também. Isso aí é para todas as pessoas no geral. Isso, todas as campanhas, nós envolvemos todos os colaboradores. Principalmente a do dia 17 de setembro, porque quando a gente fala segurança do paciente, diretamente ou indiretamente, todos os setores estão interligados, são responsáveis. Sim, vai acontecer algum evento no dia 17, porque é no sábado, né? É no sábado que vem, dia 17. Vocês vão fazer algum evento a respeito à prevenção? Conforme é definido pela OMS, né, pela Anvisa, este ano nós vamos trabalhar todos os protocolos, mas o enfoque maior é medicação sem dano. Então, nós vamos trabalhar no protocolo de prevenção, né, durante a prescrição, uso e administração de medicamentos. Bom, essa pergunta até vou fazer para ela daqui a pouquinho. Como o colaborador pode contribuir com a segurança do paciente? Então, Tamires, ele pode contribuir conhecendo os nossos protocolos, as metas, né? As metas, na verdade, foram definidas pela Organização Mundial de Saúde. E nós desenvolvemos protocolos de acordo com a nossa realidade, no qual damos treinamentos, orientações, fazemos campanhas e temos todos esses materiais disponíveis para todos os colaboradores. Então, quando eu tenho conhecimento dos meus protocolos, protocolos institucionais que garantem a segurança do paciente, eu também vou garantir e vou minimizar que erros e falhas ocorram. Verdade, né? Toda atenção é pouco, eu sempre falo, né? Tem que prestar muita atenção sempre. Sim. Por que é importante todos os colaboradores terem conhecimento dos protocolos da NSPC, que é Núcleo de Segurança do Paciente? Como eu sempre falo, quando eu vou dar as minhas integrações, as integrações não abordamos somente o pessoal da assistência, mas todos os setores. E eu sempre falo, é importante que eu tenha conhecimento dos protocolos, por quê? Quando eu tenho conhecimento do que é certo e eu evidencio alguma coisa que não está não conforme, eu consigo contribuir para a melhoria daquele processo. Então, por exemplo, ah, Carla, eu sou do setor lá da lavanderia ou da manutenção. Eu não estou diretamente com o paciente. Por que eu preciso saber da importância da identificação? Porque, às vezes, eu encontro um paciente, né, deambulando pelos corredores e eu vejo que ele está sem a pulseira de identificação, né? Que é um dos nossos protocolos que garantem a segurança, onde muitas falhas podem ocorrer, né? Sim. Então, nós temos todo um processo e vários meios de identificação. Um deles é a pulseira. Ah, por exemplo, eu não estou ligada ao paciente, mas eu sei que o protocolo de queda e o paciente que ele tem um risco elevado, ele vai estar sinalizado na pulseira de identificação com uma bolinha amarela. E eu estou transitando e eu vejo aquele paciente sozinho com a pulseira e a bolinha amarela. Aí eu falo, opa, mas aquele paciente, ele tem um risco elevado, porque eu tenho conhecimento daquele protocolo. Merece atenção. Então, eu já vou sinalizar que aquele paciente, ele não pode estar sozinho pelo corredor. Ele precisa do acompanhante. Porque muitos pacientes não vê a ordem de fazer uma caminhadinha no corredor. Exatamente. Mas o hospital, né? O Ovecã, que é um hospital tão grande, tem o jardim, onde as pessoas podem ficar, pegar um sol, um ventinho. Então, ela tem que estar acompanhada. Sim. Na verdade, nós seguimos todo um processo, né? E esses pacientes que, por exemplo, ele tem um risco elevado de queda, que quando ele é admitido, ele é avaliado pelo enfermeiro, realizado a escala de morse, conforme a avaliação, ele vai nos dar se ele precisa de um cuidado muito maior, né? E se ele tiver um risco elevado, além de todos os critérios que nós já utilizamos, todas as barreiras de segurança, nós também sinalizamos com a pulseirinha, na pulseira de identificação, a bolinha amarela. Ótimo. Viu que bacana? Todos os cuidados necessários para o paciente. Quantas e quais são as metas internacionais da segurança do paciente implantada pela OMS? Então, são seis, né? Inclusive, a minha camiseta está retratando elas. Então, são seis as metas, no quais nós trabalhamos em protocolos. Então, é a identificação do paciente, a comunicação efetiva entre os colaboradores, a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, que é o nosso tema, o enfoque maior, que a Anvisa preconizou este ano para a campanha. Cirurgia segura, higienização das mãos e prevenção de lesão e úlcera por pressão. Então, por exemplo, para cada uma dessas, nós temos barreiras de segurança, né? Por exemplo, identificação, nós temos a pulseira, onde nós trabalhamos com três critérios de segurança, né? Que é o nome completo do paciente, o nome completo da mãe e a data de nascimento. Eu até, geralmente, questiono assim, por que três, né? Três indicadores? Por que não dois? A maioria dos hospitais trabalham com dois. E não é errado, tá? Mas nós trabalhamos com três, por que? Já aconteceu de recebermos pacientes com o mesmo nome e o mesmo nome da mãe. E nós só evidenciamos, né, a falha através do terceiro indicador, que era a data de nascimento. Assim como já recebemos pacientes com o mesmo nome e a mesma data de nascimento, e que através do nome da mãe, a gente conseguiu ver aonde que estava a falha. Nossa, incrível isso, né? Sim. Que não é uma coisa tão comum também, né? Não é comum. É uma situação diferenciada. Sim, é que, por exemplo, Marias, né? Quantas Marias, João... Geralmente tem alguns nomes que são mais comuns e a gente precisa ter um cuidado redobrado. Inclusive, uma das barreiras que nós trabalhamos no hospital é que pacientes com o mesmo nome não deixamos internados nas mesmas enfermarias, nos mesmos quartos. Geralmente separamos. Quando não há possibilidade de fazer essa separação, tem todo um critério para não ficar um técnico responsável pelos dois pacientes com o mesmo nome. Tudo isso para evitar. Bacana, gente. Uma troca de medicação, uma troca de procedimento, uma troca de pacientes. É, é uma situação que merece toda a atenção. Exatamente. E a atenção às vezes redobrada. Sim. São vidas, né? São vidas. Estão lidando com vidas, então tem que ter muita atenção. Como é trabalhada essas metas com os colaboradores, no caso? Então, nós trabalhamos com treinamentos, né? Nós temos um cronograma de treinamentos anual. Muitas vezes nós repetimos esses treinamentos conforme nós evidenciamos fragilidades, a rotatividade, às vezes colaboradores novos. Então, sempre precisamos estar retomando, né? Com campanhas, orientações, protetores de tela com enfoque, e-mails, mensagens em grupos. Carla, como que é trabalhada essas metas com os colaboradores no hospital? Nós trabalhamos com cronograma de treinamentos durante o ano todo. Campanhas, orientações via comunicado interno, que todos os colaboradores têm acesso, e-mails, mensagens, grupos de WhatsApp. Olha que bacana. Tudo bem, todo tipo de informação. Tem ligação, né? Tem ligação. Esse ano, o que será trabalhado na campanha de segurança do paciente? Vai ter algo diferente? Sim. Sempre tem? Sempre tem. Tivemos um pouco mais restrito devido ao Covid, né? Todo cuidado é pouco, fomos ao hospital referência aqui em Moarama. Mas este ano, conforme eu havia falado, a Anvisa definiu como medicação sem dano. Então, o enfoque maior vai ser esse. Porém, como a campanha fala que é segurança do paciente, e para que a gente garanta, precisamos trabalhar todos os protocolos, vamos ter um enfoque muito maior. A princípio, vamos fazer na entrada dos colaboradores, vamos fazer na entrada dos colaboradores, então, um painel com todo o processo da medicação segura. Desde a farmácia, né? O processo todo lá dentro, que envolve vários processos, até a administração dessa medicação no paciente. Por quê? Porque, às vezes, a gente imagina o quê? Ah, a enfermagem vai lá, administrou a medicação no paciente, tá ok. Não, tem todo um processo por volta disso, para que nós tenhamos uma maior garantia que aquela medicação vai ser a medicação certa, que não tenha erros, né? Porque há erros, né? Sim. Às vezes. Sim, acontece. Então, nós trabalhamos com barreiras, e todo esse processo vai mostrar por todas as barreiras que passam. E contando uma historinha, porque aquele colaborador, que às vezes ele não é da assistência, ele também vai ter conhecimento, né? Então, ele vai chegar lá, ele pode ver todo o esquema, todo o painel, ler a historinha e entender que o processo não é só da enfermagem para o paciente, né? E nas excepções, nós vamos fazer um painel, né? Para que os pacientes, assim como os familiares, tenham conhecimento, que a partir do momento que eles estão lá dentro, nós trabalhamos com a segurança, para garantir a segurança deles. E com o enfoque do mês da segurança do paciente e também da prevenção ao suicídio, que não é relacionado ao núcleo, mas que nós também abraçamos e nos preocupamos com essa causa, né? E vai ter algumas surpresas por aí. Sempre, né? Sempre. Mas o importante é que sempre vai inovando, sempre tem novidades, mais cuidados, mais atenção com o paciente, porque o médico, né, prescrever um medicamento para o paciente que tem que ser ministrado em três em três horas e entra madrugada dentro, que às vezes, na falta de atenção, pode trocar o medicamento. Exatamente. Então, gente, todo cuidado é pouco, né? Por isso essas metas e esses protocolos, é para trabalharmos realmente para que... Isso não aconteça. Isso não aconteça. E como é trabalhado para as melhorias que as ferramentas utilizadas existem num processo interno, sempre do hospital? Então, nós temos um processo interno de notificação. O que seria isso? Nós trabalhamos todos esses protocolos. E aí, digamos que, como você havia falado, tem todo um processo. Então, digamos que eu evidenciei lá na farmácia, ou mesmo na assistência, que saiu duas prescrições, veio a medicação duas vezes. Opa, esse é um processo errado. Mas como que nós vamos saber? Através desse processo interno de notificação. Então, o colaborador vai abrir essa notificação, é totalmente sigilosa, não é para apontar, para punir, mas é para nos dar ferramentas, para sabermos aonde que nós temos fragilidades e aonde que são os processos que precisam ser melhorados. Então, esse é um processo que, a partir do momento que é evidenciado pelo colaborador, nós, do setor de qualidade e núcleo de segurança do paciente, no qual trabalhamos em duas enfermeiras, né? A enfermeira Letícia Rebelo trabalha com a parte da qualidade dos processos e tudo que toca ao paciente vem a mim. Então, nós trabalhamos em conjunto, né? Então, por exemplo, nós vamos rever esse processo que está errado, porque se ele não for revisto, vai impactar e vai refletir na segurança do paciente. E isso para tudo. Se, por exemplo, o colaborador iniciou o plantão e eu evidenciei que o meu paciente não está identificado. Opa, eu sei que é um processo que tem que ser seguido, né? É em protocolo. Então, eu vou ir lá, vou identificar o meu paciente, mas eu vou abrir uma notificação no qual eu peguei o meu plantão com o paciente sem identificação. É dessa forma que a gente vai melhorando os processos. Nós vamos melhorando através disso, né? Conforme eles, eles são os nossos olhos, né? Eles veem, notificam, veem para nós, totalmente sigiloso e nós trabalhamos em cima da melhoria. Porque o processo de notificação, Tamires, alguns podem falar assim, ah, mas notificação tão pesada é algo que pode penalizar? Não. Porque o nosso intuito não é saber quem fez a notificação, mas sim o problema, né? Para trabalharmos em cima disso. Legal. Eu vou te deixar bem à vontade, Carla, para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. E parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada, Tamires. Eu quero deixar um recado para todos os profissionais de saúde que, ao lidar com a vida do outro, que olhe de uma forma que aquele paciente, ele não é só um paciente. Ele é o amor da vida de alguém. Ele é o pai de alguém. Ele é a mãe de alguém. Então, a questão da empatia, que é muito bonito, e a gente vê falar tanto, porém, muitas vezes, quando eu estou, né, ao lado, eu só lido como mais um. E, na verdade, não. Aquele paciente, ele é único. Então, muito obrigada pela oportunidade e até logo. Eu que agradeço, Carla. As portas do programa aí, né, estão sempre abertas para o Hospital Opecã, sempre com as suas matérias, com seus recados, que sempre são importantíssimos para a população de Moarama e toda a região, porque o Hospital do Câncer, o Opecã, não é só para a população de Moarama, mas sim para a Merrius. Sim. É isso? Exatamente. Muito abertura. Um beijudo. Um beijudo. Um beijudo. Um beijudo. Sempre sobre o hospital.